Oi pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês a jogar o minigame do jogo Kotodama. Após você finalizar o jogo de acordo com o guia que você deve estar seguindo, você pode acessar ele pelo menu principal. Ali pela direita você vai conseguir, é só apertar Optimus. E a gente vai se encaminhar pela tela de pulso. Aqui nós temos 6 personagens. Vou escolher a Nanana. Duarteis. Vou escolher o arde. O minigame funciona assim, cada personagem tem um elemento que ele gosta mais. No caso da Nanami, ela gosta mais desse elemento de fogo. Então se a gente combinar ele, ela vai ficar mais contente. Outra coisa é essas caveirinhas aqui, elas não podem ser deslocadas. Tá vendo? Então você tem que fazer jogos perto dela, pra ela desaparecer. Bom, esse minigame aqui, ele é todo na vertical. Então eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode estar fazendo jogos. Ó, digamos aqui, eu vou fazer um elemento que ela gosta. Vou fazer esse joguinho aqui embaixo. Fiz um conf, beleza. Outro método de fazer um joguinho, deixa eu ver... É combinando as peças lá em cima. Porque você vai ver que a gente não estoura as bolinhas. O que acontece é que a gente joga eles pra essa primeira linha aqui, ó. Quer ver, ó. Eu vou... Temos um de verde aqui e um de planta aqui e um de planta aqui. Então se eu pegar um desse verde e jogar lá pra cima... Fiz um joguinho. Fechou. Agora eu vou fazer aqui uns combos. Pra gente ter um pouco ali e ensinar pra vocês mais coisas. Ó, eu fiz uma sequência de combos grande, então eu ganhei esse item aqui. Ele vai utilizar a linha e a coluna. Ó, o objetivo desse jogo é você encher esse termômetro de felicidade. Sendo que a cada quarto de hora você ganha mais dez movimentos. Você pode demorar a jogar o tempo que você quiser. Só tem que cuidar pra esse número aqui não zerar. Porque daí é game over. Bom, não que seja importante, mas... A cada quarta de hora o personagem vai tirando a roupa. Bom, ó. Consegui um quarto de hora e ganhei mais movimentos. Agora eu vou ensinar pra vocês a usar esse aqui, ó. Conforme você vai fazendo pontos, esse número aqui vai crescendo. Cada... Cada número desse daqui você vai ter a chance de usar um desse daqui. A sua escolha. A gente tem esse... Que eu queria dizer que é um sabão, alguma coisa do tipo. Uma pena. Um choque. E um gelo. O gelo, vocês podem ver, ele tem trinta por cento de chance de dar certo. E se der certo, você ganha mais cinco movimentos. O choque tem quarenta por cento de chance de dar certo. E se der certo, você ganha três movimentos. E assim respectivamente. Ó. Esse daqui, como tem noventa por cento de chance, geralmente dá certo. Ó, vou botar na cabeça dela. Ela gostou. Beleza. Ó. O de gelo, ela pode não gostar. Ó. Ela não se importou. Ela achou engraçada. Não acontece nada. Você não ganha pontos. E também nenhuma punição. Agora eu vou estar no choque aqui e vou dar na cabeça dela. Ela não... Ela não se importou. Mas vamos de novo. Agora ela gostou. Agora ela gostou. Tá difícil, né? Peraí. Vou fazer mais pontos aqui que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Tem mais quatro. Vou pegar o gelo e botar na barriga dela. Vou botar de novo. Ó. Não gostou. Daí vai aparecer uma punição. Cada personagem tem uma punição específica. No caso da Nanami, ela travou alguns elementos. Daí eu não vou conseguir mexer eles de lugar. Só se eu quebrar eles. Por isso você tem que prestar muita atenção. Se vai valer a pena você usar esses itens aqui, tá? Se não... Se você tiver movimentos suficientes aqui pra terminar o jogo, nem mexe lá. Porque aquela parte lá pode te complicar. Vem uma sequência de punições, você vai ficar com a tela toda travada. E vai dificultar um jogo que é bastante fácil. O que resta agora é que eu vou terminar o jogo aqui. O que faltou explicar... É que durante o jogo você encontra algumas palavras. E dependendo da cor da palavra, você vai enchendo até conseguir 1500 pontos. Lá no jogo, tá gente? No jogo mesmo, na novel. E se você encher completamente... Na verdade você vai ver que eles vão aumentando de ponto, né? Tipo, ah, você conseguiu várias palavras verdes. Aí vai encher o pro level 2. Isso significa que... Isso aqui vai fazer mais pontos se você fizer a combinação. E vai chegar num momento... Que você vai encher a combinação toda. E vai começar a aparecer uns... Uns elementos diferentes. Eles são... Os prateados. Aí se você encher esses elementos... Eles dão um bônus muito maior. Até mesmo que o combo favorito dela. O elemento favorito dela. O que trancou meu... Eu não gasto nada. Ó, tô trancando meus movimentos. Eu não posso mexer sem pensar porque eu não tô gastando nada. Tá bom? Então vamos... Então vamos... Você não precisa... Cota são dois. Pronto, quando você termina o jogo Ela tira completamente a roupa Mas a gente não vê, tá bom galera? Terminei no modo ward Demorei um pouquinho pra explicar pra vocês Mas em si é apenas isso O objetivo do jogo Além de você ter que vencer os minigames durante a 9 mesmo É você bater o ar dos seus personagens Pelo menos uma vez Porque se você Deixa eu voltar aqui pra mostrar Se você bater o ar e venceu o modo ar de todos esses 6 personagens A cada vitória no modo ward O personagem específico Você vai ganhar cgs Essas cgs aqui, ó Vou entrar no collection CG collection Eu acho que eu tô com um save antigo Por isso que não tem as ceninhas aqui Mas é essas daqui, ó Cada uma das vitórias vai dar acesso a uma cg dessas aqui Por isso que é muito importante que você vença O modo ar de cada uma Então é isso Um bom jogo pra vocês Tchau, tchau 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 Tchau